Eu não posso ler as coisas que eu escrevo, porque eu quero mudar, porque eu tenho isso, vou ficar querendo mudar tudo, ó, eu, isso é bom, significa atualizar. Próxima estação, Next Station, Vila Matilde, desembarque pelo lado esquerdo. Ah, não é pra dar ênfase, pode, mesmo que tenha ver. Ah, é um ponto, ponto, pode tudo. Nem você tá falando sua cara, cara. Não, é porque, tipo, o jornalismo diário, a gente tem as ceguinhas, né, no primeiro parágrafo que a gente tem que responder, tipo, as principais perguntas. Estou lendo. Pode ler. Ah, eu falo que eu cheguei aqui. Que legal. Experimenta aquela coxinha do vermelho. Mesmo. Quentinha. Quentinha. É que essa coxinha aqui de esquerda, então ela tem um pouquinho de ketchup. Hum, melhorou, menos mal. Melhorou, menos mal. Melhorou, menos mal. Agora, o sabor é melhor. De raiz, tipo, o trão. É muito bom. Ah, isso é muito fato. A senhora do lado, que eu digo, eu acho que é muito pa. Eu adoro conversar com. Nossa, qual que é que eu sou do Paraná no Culver? Isso é só pele. O que? Não, o brinco na pele é só. Não, não, não. Um quarto. Eu ia colocar Titânico aqui, mas tudo bem. Próxima estação Next Station